Doutor Zé Francisco, está aquela polêmica a respeito deste tomógrafo, vou te falar aqui que a gente está perto dele e o senhor me explicava agora um pouco para a emissora de rádio que a situação é outra, por favor, fique à vontade Olha, esse tomógrafo, ele foi a conquista do nosso governo através de um pedido ao governador Flávio Dino então governador Flávio Dino, Flávio Dino veio inaugurar a nossa policlínica chegamos na policlínica e eu pedi, governador, aqui já tem a mamografia, já tem o raio-x já tem a ultrassom, já tem o ecocardiograma aqui na policlínica agora eu quero tomografia para a Codó prontamente ele chamou o presidente da MCF, Marcos Grande e autorizou a implantação do tomógrafo no HGM o doutor Doutor Olive, um médico importantíssimo, experiente ele falou aqui, foi muito concívio, ele é o primeiro tomógrafo dentro do Hospital Cúmulo no Maranhão quer dizer que esse tomógrafo, ele é uma parceria da MCF, do Estado e da Prefeitura com o Codó, então aquela história que foi um contrato, que a Prefeitura contratou isso aqui é mais uma parceria minha com o Governo do Estado e em breve, Carlos Brandão vai voltar a Codó e vamos reinstalar um novo tomógrafo na cidade de Codó para a gente irá inaugurado também com o governador porque é que esse tomógrafo veio aqui? porque hoje é aniversário de Codó e o Governo do Estado vai mostrar que está presente em Codó doou de presente de aniversário de Codó, esse tomógrafo na cidade de Codó a história dos 16 canais, um canal, isso representa alguma coisa, prefeito? a imagem é a mesma, o tomógrafo de dois canais, 16 canais o que diferencia é a rapidez do exame, não é isso? então o que diferencia é só a rapidez do exame mas as imagens são as mesmas, então só um trabalho é mais lento e um trabalho é mais rápido mas o importante, eu quero deixar bem claro nós trouxemos esse tomógrafo para melhorar o dia a dia do povo de Codó e vamos prejudicar as clínicas particulares de forma alguma com certeza eles vão continuar lá com os exames deles isso aqui é para as pessoas carentes de Codó que não podem pagar um exame de tomografia mas todos, carente ou não carente você que é rico, pobre, branco, preto, protestante, católico todos têm direito ao exame aqui no HGM basta você querer não tem burocracia, mas seu exame deixa uma porta aberta você chega e marca seu exame e faz aqui no HGM de Codó você tem uma ideia os técnicos daqui que vão trabalhar nesse aparelho são todos os codoenses que trabalhavam no Estado em outras cidades trabalhavam em Bacabal, trabalhavam em Chapadinha, trabalhavam em Presidente Dutra e voltaram para Codó para realmente fazer um bom serviço pelas experiências que já tem em fazer tomografia então essa tomografia aqui é a tomografia pública na parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Codó Obrigado, Prefeito